Música Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 8 de fevereiro. Você confere aí imagens da Avenida Deputado Geraldo Ataíde. O tempo hoje amanheceu chuvoso e nublado e há previsão de mais chuvas durante o dia. A temperatura mínima deve ficar em torno dos 22 e a máxima pode chegar aos 28 graus. E foi eleito nesta semana o novo presidente da Sociedade Rural de Montes Claros. Na ocasião, foi apresentado o relatório de gestão e prestação de contas de 2016 pelo atual presidente Osmani Barbosa. No mesmo evento, os produtores rurais associados à Sociedade Rural de Montes Claros elegeram o 26º presidente da entidade, o agrônomo José Luiz Veloso Maia. O Minuto News fica por aqui e a gente volta a se encontrar durante a nossa programação. A CIDADE Rural de Montes Claros